Segunda 5 de junho Davi conta a história da arca aos seus filhos. Aitofel diz que a arca sempre foi carregada pelos levitas. Ele não concorda que os soldados levem. O rei Talmai resolve se aliar a Aques. Em Lodebar Mephisbosete distribui alimentos para as pessoas. Em Jerusalém todos se reúnem para receber a arca. Betseba fica sabendo das novas concobinas de Davi. Foram aproximadamente 30 mil homens para transportar a arca. No caminho Davi tocava a harpa. Um grave imprevisto ocorre durante o transporte da arca para Jerusalém. O Zatoca na arca e acaba morrendo. O rei se entristece e resolve deixá-la na casa do Filisteus Itaí. Em três meses a casa ob é dom e abençoada e Davi decide levar a arca para Jerusalém. Aitofel faz negócios com Talmai escondido de Davi. O pai de Maaca confronta ela e pergunta o que aprontou. E aí Obrigado.